No ano passado, o Batalhão Ambiental atendeu aproximadamente 5 mil ocorrências, metade delas relacionadas ao crime de poluição sonora, sendo que o maior índice desse atendimento aconteceu na capital amapaense. A grande maioria das ocorrências ocorrem em Macapá, que é justamente por ser a capital, né? Por ser a cidade que tem o maior número de habitantes. Então, geralmente nos finais de semana, sexta e sábado, é que temos a demanda maior. Todo o material apreendido é levado para a sede do Batalhão Ambiental, que fica localizado no município de Santana, distante 17 quilômetros da capital amapaense, e fica no local até o fim dos procedimentos legais realizados pelos órgãos competentes. Geralmente é feito a aferição com decibelímetro, e se for aferido que esses níveis estão acima dos permitidos para aquele local e para aquele horário, é feito o procedimento penal, que é conduzir o infrator para a delegacia, e o procedimento administrativo, que é a apreensão do material, a apreensão do som e do instrumento que estiver causando aquela poluição, que posteriormente vai ser encaminhada para o IMAP, que é o órgão que é responsável por fazer o procedimento administrativo. O Batalhão Ambiental realizou ainda em 2014 várias operações que resultaram na apreensão de carne de animais silvestres e pescados. O Batalhão é responsável por atender, na verdade, todos os tipos de ocorrências de crime ambiental. Então, no nosso estado, infelizmente, a gente tem a cultura de consumir carne de animais silvestres, por exemplo. Além do ribeirinho e tal, o pessoal urbano tem esse costume de querer comer uma carne exótica, digamos assim, né? Só que muitas vezes sem saber que isso é crime ambiental, que não pode. Não pode se consumir o consumo de carne de animais silvestres. Então, isso também é um problema que sempre nos atinge, né? Então, foram aproximadamente 400 quilos de carne de animal silvestre apreendido no ano de 2014. Mas no ano passado, tivemos aproximadamente 2 toneladas de pescados apreendidos, né? Sem os documentos necessários e muitas vezes sem de origem ilegal, questão de transporte. Então, no total, foram aproximadamente 2 toneladas de pescados apreendidos em 2014.